Eu casei com o meu próprio pai, meu pai biológico, fiquei oito anos casada com ele, tive dois filhos com ele, os dois filhos nasceram deficientes, entendeu? Eu e ele não sabíamos de forma alguma, né, que ele era meu pai, nem que eu era filha dele, enfim, não sabíamos. Eu vou tentar resumir pra vocês como tudo aconteceu. A minha mãe se relacionou com ele na época em uma noitada e festa, sabe? Ela tava meio embriagada, ele também, e aí foi só uma noite. Eles ficaram só uma noite, nessa noite minha mãe acabou engravidando de mim, né? E aí como eles não se conheciam, ele simplesmente sumiu e ela sumiu pro outro lado e desde então nunca mais tiveram vínculo algum. Só que tudo, 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 a minha mãe falava assim, ah, os seus olhos parecem com os olhos do seu pai, sua boca parece com a boca do seu pai. Eu me lembro que seu pai tinha esse sinal que você tem nas costas e no rosto. Eu não me lembro muito do seu pai, eu perguntava assim, por que a mãe que a senhora não lembra dele? Eu queria tanto saber quem era meu pai. Aí ela falava assim, mas se nem eu mesmo não sei, não sei nem pra onde localizar ele. Aí foi que minha mãe foi contar, olha, eu conheci ele em uma festa e ele já estava meio embriagada e aí eu fui me relacionar com ele e acabei engravidando de você. Então nem ele sabe que você existe, né? E aí eu ficava assim naquela busca, mas era difícil descobrir quem era meu pai, já que nem minha mãe não lembrava, não sabia exatamente como localizar ele, até porque se conheceram em uma noite apenas, né? Vocês estão entendendo. E aí resumindo, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe faleceu. E quando a minha mãe faleceu, eu fiquei morando com a minha avó, né? Minha avó terminou de me criar. E aí eu fiquei até 14 anos de idade na nossa cidade e com 14 anos minha avó foi embora pra outra cidade, que ela comprou uma casa, né? Que a gente morava assim em um... como é que eu posso resumir pra vocês? A gente morava tipo em uma chácara, né? E aí minha avó se cansou de estar trabalhando lá, estava cansada e queria morar na cidade. E aí a gente foi embora pra cidade. E aí eu continuei estudando lá na cidade, fiz os cursos, enfim. Até que chegou a época de eu arrumar um emprego. Nessa época eu já tinha 17 anos e eu fui arrumar um emprego numa loja. Nessa dita loja onde o meu pai, né? Que era o meu marido, estava lá. Vocês acreditam? E aí eu comecei a trabalhar nessa loja e ele era gerente. E com o passar do tempo a gente começou a ter uma afinidade, sabe? E começou a gerar sentimentos. Eu gostava muito dele pela forma que ele me tratava, pelo jeito dele, sabe? Um homem assim bem maduro. Até porque ele é 32 anos mais velho que eu. Só que assim, ele é um homem já bem maduro, mas não tem aparência, sabe gente? Ele é aquele tipo de homem maduro assim, mas com aparência bem top mesmo, do jeito que eu sempre gostei. Eu nunca gostei de homens mais novos ou algo do tipo. Eu sempre gostei de pessoas de 40 anos pra lá. E aí a gente começou a se relacionar. Não demorou muito, ele me pediu um namoro. E aí ele começou a frequentar a casa da minha avó, dos meus x's. Foi criando um vínculo lá com a minha família. Todo mundo gostava dele. E a gente foi morar junto. A gente ficou morando junto três meses. Depois de três meses que a gente estava morando junto, eu acabei engravidando. E quando eu engravidei, ele me pediu um casamento. E a gente foi e se casou. E aí a gente continuou a viver sempre muito tranquilo. Nunca tivemos brigas, essas coisas. Ele sempre me respeitou. Sempre foi um casamento perfeito, eu posso dizer pra vocês. Muito perfeito mesmo. E aí eu tive o meu filho. Aí depois, quando meu filho estava com quatro anos, eu tive o outro. E os dois nasceram deficientes, entendeu gente? E como é que eu descobri que ele era meu pai? Porque assim, era todo mundo praticamente, sabe? Quando via a gente junto, perguntava se eu era filha dele. As pessoas mesmo, até mesmo as que nem conheciam, eu perguntava se eu era filha dele. E todas falavam a mesma coisa. Nossa, parece demais. Eu falei, não, não sou filha, sou esposa, ele é meu marido. Seu marido? Pensei que era pai, parece demais. Nossa, são quase idênticos, sabe? As pessoas sempre falaram isso. E aí eu lembrei do dito sinal que minha mãe tinha dito também, que ele tinha lá. E aí foi onde eu comecei, né? Coloquei na cabeça. Eu falei, meu Deus, será que ele é meu pai? Não acredito. Isso não pode acontecer, não. E fiquei calada pra mim mesma. Só que aquilo ali foi me corroendo, sabe gente? Todos os dias. E aí eu cheguei pra ele e tive que contar pra ele, né? Eu falei, olha, todo mundo fala que eu pareço muito com você. A minha mãe, eu lembro que ela falava que eu parecia muito com você, apesar dela não lembrar muito de você. Mostrei fotos da minha mãe pra ele, perguntando se ele lembrava. Eu falei, não, não lembro de forma alguma. E até eu entendo o lado dele, não tinha como ele lembrar, até porque foram um dia apenas, né? Que eles se relacionaram lá e minha mãe acabou engravidando de mim. Mas enfim, aí eu contei pra ele. Falei, não, eu tô achando que eu sou sua filha. Que eu sou tua filha, será? E ele falou, não, isso não existe. Não tem nem como uma coisa dessa. Tá arreprendido. Eu falei, tá arreprendido mesmo. E tudo. Eu não tô nem conseguindo dormir. Eu não tô conseguindo dormir. Então, enquanto a gente não fizer esse DNA, pra eu ter a certeza que isso é só coisa da minha cabeça, eu não vou ficar em paz. E aí ele topou fazer esse DNA, né? Só pra eu ficar em paz. Porque toda vez que eu questionava isso pra ele, ele ficava assim, meio aflito, né? Dizendo, não, tá pensando besteira. Fica até difícil. Como é que eu vou dormir contigo? Tô achando que eu sou teu pai e eu vou imaginar que tu é minha filha? Isso é coisa de pensar. Não existe isso não, não sei o quê. E aí ele topou fazer o exame de DNA, né? Só pra me deixar aliviada. Só que aconteceu o que ele, né? Achou que não iria acontecer e que eu suspeitava. Quando a gente pegou o exame de DNA, tava lá comprovado que eu era realmente a filha biológica dele. Naquele momento, meu mundo caiu. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito, muito, muito forte, sabe? Assim, sem que nem ia resistir aquilo ali. Eu não acreditei que aquilo tava acontecendo comigo. Não fiquei com raiva da minha mãe ou algo do tipo. Não culpei, até porque eu entendi, né? Como tudo aconteceu, a forma que ela conheceu ele, enfim. Então, não foi culpa dela e nem nada, sabe? Eu comecei a culpar Deus. Eu falei, Deus, por que esse castigo? Não é possível isso não, gente. Eu tenho dois filhos com ele. Como é que eu vou me relacionar com ele agora sabendo que ele é meu pai? E como é que eu vou me separar dele, que eu não posso ficar com ele, que ele é meu pai? Mas ele é o amor da minha vida. Eu amo ele como homem. Eu tenho dois filhos com ele. Eu queria viver pra sempre com ele. Como é que vai ser de agora em diante? Por que que eu fui inventar de fazer esse DNA? Eu devia nem ter mexido nisso, sabe? E foi várias coisas aqui na minha cabeça. E eu me culpando, me culpando. Cheguei pra minha avó chorando. Falei, vó, e agora o que vai ser? E a minha avó, minha filha, você não tem culpa. E ele não tem culpa. Então, tu nunca teve contato com ele quando criança e nem ele contigo. E isso aconteceu. E Deus tá vendo que vocês são inocentes. Então, Deus não vai castigar vocês por conta disso. Continue o relacionamento de vocês. Eu falei, vó, eu acho que Deus já começou a castigar porque eu tenho dois filhos. Meus dois filhos são deficientes. Não é possível. E aí a minha avó tentou, sabe? Tipo, me acalentar, me convencendo e tudo. E eu confesso pra vocês que eu ainda tentei por dois meses continuar meu relacionamento com ele. Mas, sinceramente, eu não conseguia. Não conseguia mesmo. E ele tava, assim, muito triste, magoado, sabe? Ele falava a mesma coisa que minha avó, né? Ele falava, não, a gente não tem culpa. E agora, eu não tenho um sentimento por você de filho e nem você tem sentimento por mim de pai. Isso nunca vai acontecer. O sentimento que você vai ter por mim vai ser de mulher e eu de homem por você sempre. Esquece isso, tira isso da cabeça. Eu falei, eu não consigo, não consigo, não consegui mesmo, gente. Acabei me separando dele por conta disso, entendeu? E, assim, me dói muito, muito. Eu tô sofrendo bastante porque, sinceramente, eu já nem sei o que fazer. Eu não sei se eu volto. Eu não sei se eu não volto, sabe? Eu tô completamente, assim, perdida. Eu não tô sem reação, sabe, gente? Tá muito difícil a minha situação. E eu também tô sofrendo bastante pelos dois lados, né? Tipo, descobrir que ele era meu pai, que ele é o meu pai. E também de saber que ele é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida. Eu amo ele como homem. E eu me apaixonei por ele desde o primeiro momento que eu vi ele, sabe? Eu sempre me dediquei desde o dia que eu conheci ele. A minha vida foi dedicada, assim, simplesmente pra ele, a dele pra mim. A gente sempre foi muito parceiro. Foi uma coisa, assim, muito incrível, sabe? Uma coisa, assim, de novela, sabe? Eu queria que isso não fosse real, que isso fosse apenas um sonho, um sei lá o quê. Mas, infelizmente, é real, sabe, gente? Eu queria compartilhar a minha história pro mundo, pra todo mundo. Pra ver o que as pessoas também acham sobre a minha história. Se fossem vocês, vocês continuariam, vocês largavam. O que vocês fariam, os meus filhos, agora também. Que são especial os dois, como eu mencionei pra vocês. E sempre foram muito apegados com ele. E agora também estão todos sofrendo. Eles só vivem mais doentinhos ainda, sentindo falta dele. E eu não sei, gente. Eu não sei o que fazer, sinceramente. Por isso eu resolvi compartilhar a minha história com vocês.